Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o tipo popular Morre o homem, fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o tipo popular Morre o homem, fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba Batucada de bamba, na cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba